E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World ADCA, ADC2, tanto é que lá, ADC2, tanto é que lá, vamos dar continuidade aos vídeos do A10, eu mostrei dando partida, eu mostrei configurando, agora vamos dar uns tirinhos ali só para a gente se divertir, mas antes disso, lição de casa, pega aquele manual do Xuca que vocês acham aí na internet, tem ele do A10, vocês podem dar uma lida aqui, ele sempre traduz esses manuais do DCS para nós, tem do A10 também, tem a parte do canhão, peraí, tem a parte do canhão que vocês podem dar uma lida para ficar mais profissional no assunto, e vai ser uma mão na roda, é o bom que o cara traduz, na minha época não tinha isso aqui não, tinha de cavar essas informações na internet, agora até manual vocês tem, então mais fácil que isso aqui não tem jeito, como eu sempre digo, aqui no DCS você tem de ler para ao menos alguma coisa básica, senão não é só entrar na aeronave e dar tiro, isso é só para quem já tem alguma noção né, ou então aqueles que querem quebrar a cabeça sozinho, mas dá uma lida nesse manual aqui que vai ser da boa, eu vou carregar uma missão aqui para a gente dar uns tirinhos ali, peraí, beleza, beleza, já estamos aqui na base, a maquinona armada aqui, tá com um pódio, alguns mísseis, eu não vou usar esse aqui, mas mesmo assim tem de mostrar né, vamos dar aquela partidinha rapidinha aqui para a gente chegar lá no alvo, coisa rapidinha pessoal, acompanha aí, bateria, inversor, vamos fazer um teste rápido aqui, combustível, oxigênio, o tanto é aquilo, algumas chaves já ficam ligadas, não é culpa minha, bombas de combustível, como eu falei, já fica ligada, APU Start, APU vai subir até 100%, aí depois você liga o APU Gen, o AC Gen também já está ligado, 100%, aí enquanto isso deixa eu configurar o rádio, acho que é 300, 118, 300, APU 100%, APU Gen, nós já aproveita e perde os mansíbulos lá da torre, enquanto isso nós liga as lâmpadas, as lâmpadas, 3, 0, 9, 7, 2, 2 falando não dá né, nós liga as lâmpadas, as lâmpadas de navegação, out my horn, é manete da esquerda, motor subendo, nós já abaixo o canopê, a mão aí canhota, o motor vai subir até 60%, enquanto isso nós liga aqui o alinhamento, para andar mais rápido, nós vamos aplicar de olho naquele painel já já ali, liga as telas, energia, energia, 60%, só ficar de olho nessa tela do CDU aqui, vamos zerar esse mastercalter, e já faz um alinhamento aqui também, tá beleza, notou 60%, peraí pessoal, só ficar de olho aqui, pôr o alinhamento, ah é, peraí, deixa eu mandar configurar o hood, deixa ele carregar ali, beleza, você vem aqui em INS, no segundo ALT aqui, e FAST, beleza, ele vai alinhar mais rápido para nós, só zerar isso aqui, que isso aqui não era para estar aqui não, o que é que eu preciso mais, o que é que eu preciso mais, não vou mexer nisso aqui, mas só para o, opa, stand by, para o hábito, motor um 60%, CTRL mais RON, motor direito, vai subir até 60%, o que mais, o que mais, o que mais, o que mais, o que mais que eu posso mexer, é, só ele terminar aqui, vai amigão, o tempo aqui é ouro, o hood já terminou, dá um ESC, dessa setinha, dá outro ESC, sobe essa chave aqui, ele ainda está carregando, 1.000 Z-Point, o Z-Point está ali, falta aquela linha, né, só colocar o CDU aqui, para ir piscar aqui, vocês aí, fica mais fácil, enquanto isso, a gente faz uns, para ver como estão os controles, principalmente, freio aerodinâmico, o FLAP está ok, os pedais, leme, né, já que não tem nenhum mancebo, para ajudar a gente, está quase tudo, só esperar, terminar de alinhar aqui, ok, vem NAV, vem, FLIPRANO, sobe essa chave aqui, aqui a linha que eu falei, deixa eu ver, EGI, e EAC, o panel está limpo, está não, tem um monte de coisa ali ainda, filho, entendeu não, eu não fiz o teste aqui não, fez não, mané, oh meu Deus do céu, vamos ver se ele vai desagerar, apê hoje, antes que, antes que está aqui, apê hoje, agora sim, deixa eu ver, anel verde, opa, beleza, é só trocar para o zaypoint, eu acho que vou ter, vou ter de carregar isso aqui, apesar de eu não vou usar, vou ter de carregar isso aqui, já aproveita e pratico de novo ali, toda vez que eu faço isso aqui, o mouse me passa vergonha, bora lá, é, cdo já está selecionado aqui, aperta, é esse mesmo, MSG, beleza, load direito, desce lá embaixo, e aperta ele, até aparecer um load, load all aqui, aperta o MSG, vai amigão, ajuda, beleza, quando eu apertar ele aqui, esses aterísticos, vai sumir, e quando ele voltar de novo, ele carrega, observa aqui, observa aqui, engraçado, quando você saía da rampa, eu lembro que no A10, não tinha isso não, só quando você tinha de rearmar, mas, como faz um século, que eu não passo por aqui, beleza, aí os asterísticos, vem cá e confere, aí, armamento, ok, como diz outro, pode sair dessa página aqui, agora sim pessoal, vamos dar uns tirinhos ali, é, deixa eu ver o que mais, rádio, não vou usar JTAC, para o próximo vídeo, eu vou ligar esse sensor, beleza, já pedi para taxiar, deixa eu ver se eu pedi, pedi não, Bora, bora lá, bora lá, tem alguém em casa, Runway 26, é a da direita, eu troquei o vento aqui, para decolar dessa parte aqui, viu, eu detesto que eu não estou perto, daquele zangar ali, tem que dar um milhão de volta, tem outro, fiz um gato aqui, opa, aí não né, a roda não gira, agora sim pessoal, vamos dar uns tirinhos ali, nos mancebos, pera aí, só eu mostrar ele para vocês, já já, pera aí, deixa eu acelerar aqui, eu detei, só aqui já detei uns, alguns minutos preciosos, estamos no mapa de nevada, vamos usar o canhão ali, de uma maneira bem simples, para você já apontar e atirar, não tem muita frescura não, a única coisa que você tem de lembrar, é de levar a munição certa, quando você estiver no editor, né, aqui é o mapa de nevada pessoal, aqui você tem que pedir permissão, é igual o mapa lá do, como é que fala, mapa do Golfo Pérsico, lá, você pode passear, e só, enquanto você não estiver dentro da pista, os caras não liberam, nunca vi isso, mas, fazer o que, né, é aquela esqueminha pessoal, é, configuração sim, apontar e atirar, tem muita coisa não, isso aqui é o A10, leve-se bem, let's fly, vamos voar, vamos voar pessoal, tem um vento aqui, então o aeronave vai dar uma dançadinha, assim, aprumar com o desvoar, vai que você consegue, vamos desligar a bequilha, só com o pezinho, no suave ali, let's fly, vamos voar pessoal, vamos dar um tirinho ali, ele está leve, recolhendo o trem de pouso, recolhendo o flap, beleza, peraí, só dar um zoom aqui, agora sim, deixa eu ver bem, que está lá, tudo sob controle, eu vou dar tiro de canhão pessoal, não vou jogar nenhuma bomba não, enquanto esse, deixa eu ligando aqui, mas tem arma, guns, não vou usar o laser, beleza, tudo ok agora, com esse botão aqui, você muda, com a luz, não sei se vai dar para vocês verem, dá para ver aí, a lá, CCIP, CCRP, Navy, canhão, e com esse aqui, peraí, controles, e com esse controle aqui, que é o, TMS Left, que para vocês deve ser, delete no teclado, como é que você configurar aí, ele muda os ícones, ali no road, do canhão, deixa eu ver, aqui não vai dar para mostrar, peraí, aqui não vai dar para mostrar não, só quando a gente vier descendo, vamos ficar no Navy ali, ah é, vou mostrar os mansíbulos lá, peraí, então esses, é só, na verdade serão seis alvos, tem três aqui, e mais três aqui, esses alvos estão um pertinho do outro, como o próprio A-Point aqui indica, A-Point 2 e 3, E-3, 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 E-4, E-3, E-3, e a lá ó e deixa eu ver se eu pego ele para a direita aqui e você viu lá o tamanho do canhão do cara né pera aí e ó dá bobeira com esse aqui ó que a gente derruba lá fácil vi fácil fácil então nós não vamos descer muito lá não chegou na posição de tiro atire e não tenha dó nós temos 1.150 cartucho 1.150 vamos pegar ele do lado aqui como diz o outro tudo ok tudo ok tudo ok é de boa esse canhão aqui se você souber o básico dele dá para você brincar de boa e lá no ícone branco e o ícone branca onde tá o alvo quadradinho é o próximo aí ponte bora lá e aí e agora caiu aqui eu ia mostrar vamos dar ali ó e aí tem de deixar lençóio road e lá virou uma cozinha lá em cima aqui ó outro tipo de círculo a cruzinha com o número embaixo o normal que é o que a gente vai usar agora que aí dá para vocês ver a distância vale dar zoom aqui não pessoal senão não tem graça e aí nós sabemos que naquele ponte ele tem uns alvo ali vamos dar uma trimada aqui e eu tô vendo dois a primeira rajada acho que peguei todo mundo ihçoo ai nem precisou descer lá embaixo em sério e deixou subir aqui essa... sei lá se ali aqui ó Olha o outro alvo aqui O waypoint aqui tá configurado Pra mudar automaticamente Deu pra pegar aí? Ele já mudou pro próximo Ali os mancebo Vou pegar ele de lá Ali atirando na gente Pode Deixa eu subir aqui Deixa eu pegar ele de costas pro sol Pra ficar mais fácil A minha vida Pera aí você gosta de atirar nos outros Olha aí pessoal Deixa eu voltar o waypoint Não é que o cara atirou no inóis? Deixa eu ver aqui F7 É Mancebo A distância aqui tá boa? Deixa eu subir um pouco aqui Lembre-se bem Ele sabe que você tá aqui Então ele vai atirar nos servos Olha lá a roda É aquele negócio Você sabe que os caras tá ali Mete chumbo Você não precisa ver os caras não Não vai lhe dar zoom aqui pessoal No máximo é esse aqui Você dá uma chegadinha pra frente Ponte em preto No solo No solo É alvo Pera aí Deixa eu dar uma trimada aqui Tô atirando Ó Eu não sei em quem pegou Mas que pegou em alguém Pegou Ah Sobrou um mancebo Sobrou um mancebo Pera aí Tô vendo só duas fumaças Ou tem três Tem três Ah mas já morreu F7 Pera aí F7 Ih já morreu O judiação Já morreram Ei Goiás Ele tem graça não Ela acha que tem Você acha que eu vou descer lá embaixo Pra levar tiro Falei pessoal Não precisa nem descer lá embaixo Esse aqui não é o se real não Viu Deu pra pegar aí pessoal Deu nada né Só eu que me diverti Ah lá Coitado É isso que eu falei Era um vídeo simplesinho pessoal Só dá um xirinho Pra não perder a prática É isso aí Vídeo com o Croedo Como diz o outro Agora é ir pra casa O vídeo acabou pessoal Era só dar um xirinho Podem imaginar que os caras Não iam dar menos trabalho Olha lá Com a informação no road Você sabe onde está aqui no terreno Fica mais fácil né Mas se bem que essa informação aqui Por exemplo Essa aqui ó É a do road Agora o ZayPont Não está selecionado Aproveitar que estou aqui né Pera aí Não adianta não O armamento está desligado Eu quero dizer o seguinte Ali ó Aqui na frente do road Não mostra Mas fora a mostra O iPont aqui Não está selecionado Olha lá Deu aí pessoal Desceu a sword A10C2 Tanto é aquilo Dando um xirinho de canhão O próximo Vamos usar o Usar o pod Para localizar os alvos Copiou pessoal Esquece de dar o joinha não pessoal E não esqueça de compartilhar os vídeos Desce a sword A10C2 Tanto é aquilo Valeu Fui 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 Tchau, tchau.